Chat atento, preparado, 150 pessoas, opções, tá no difícil Apertar o botão aqui, e o suque, valendo, valendo, vambora, tá no difícil agora, hein Agora ele começa na voadora, ó Olha lá, já começou, já Ó, tonteou Ah, agarrou eu, mano A sujeira, a sujeira No difícil já é mais difícil No difícil já é mais difícil Ai, não era pra subir Muito tempo Não faço, eu passei em 30 segundos, mano Genkai no difícil Olha Deixa eu bater também, filha Ela defende, mano Quando fica longe Ah, não faz a Uraura, não Gastei 1 minuto e 46 segundos, mano Vambora, vambora, Soundbox E aí, Upi Salve, Yuri Confia Boa Não fez isso Mas valeu Amo 34 segundos Essa aí É, real, pessoal O bagulho é louco, hein Não dá pra me ler o chat, mano Vambora Novo inscrito no canal Ha, perfeito Ah, mano Tava boa, né, mano Ah, mano Beleza Quando você perde o controle do personagem É a hora que você aperta o botão ali Salvei duas vezes o Yo Hakusho agora Ah, mano Passamos Passamos Caralho, pai Caralho, pai Caralho, pai Ah, não Perde uns 3 segundos Ah, ele não defende embaixo Lembra Ó Ah, no hard ele defende E aí, 8-bit E aí, 8-bit Salve E aí, Edmar Salve, borracha Vamos que vamos Técnico de PCs Derrubou eu primeiro Logura é foda, mano Ah, não era pra dar esse último Foi, 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 foi 4-48, mano As oportunidades Tá voando, pai E aí, bota pra 2 Confia Defendeu, mano Ah, tá chamando, safado Vai tomar Perceba Vambora Você não vai mexer Ih, 40 segundos Foi pra passar ele Estágio 9 Maravilha, mano Confia, pai Passamos, borracha Estamos jogando no hard, mano Faz o U Faz o U, Sam Ah, mano Tinha tudo pra bater meu recorde, mano É o último Finel Maravilha Maravilha Tonteou Ah, mano Passamos 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 7 minutos e 27, pai Caralho Borracha, mano Salvamos no hard Com 7 minutos e 27, mano Você viu isso, cadeira? Você viu isso, mano? Você é maluco, pai Não, você é maluco, mano Não, perdão 7 minutos e 29 Salvamos no hard Com 7 minutos e 29 7 minutos e 29 Ponto 41 segundos No hard 7 e 29, mano Perdoa, chat Falei errado Tem 171 pessoas, mano Vamos agora Vamos agora Jogar no hard Dash Tchau Tchau